PELAS RUAS DA CIDADE Lá, bem no fundo há a certeza de ser capaz de te amar Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o azul do mar não acorda para te beijar Perco-me no bairro alto, vagueando o sol Peço-te mais um segredo, um poema para nós Mil desejos ao contrário fogem da mão E os pombos do cauteleiro voam pelo ar Com a certeza de ser capaz de te amar Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o azul do mar não acorda para te beijar Sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o azul do mar não acorda para te beijar Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Para ver o mundo girar, enquanto o sol não brilha sai Lisboa vem dançar, comigo à noite sai Existe eu te 67